Estavam dizendo que o Neymar estava quase retomando o relacionamento. Estava em processo de retomar o relacionamento com a Bruna Bancardi. E aí me vem a informação. Eu vou contar aqui para vocês. Quero saber qual a opinião de vocês. É importantíssimo. Vamos lá. A gente publicou aqui ao longo do dia, para você que acompanha o Glow News. E sabe que a gente tem esse compromisso. Essa informação inclusive foi dada pela jornalista Fábio Oliveira, do Metrópolis. E a gente aqui está repercutindo com o desdobramento da história. Então vamos começar da informação que o Neymar, de acordo com a jornalista Fábio Oliveira, o jogador Neymar teria dado mais uma festa em sua mansão em Mangaratiba no último domingo, ontem dia 26. As informações são de que teria ali muita gente, cerca de 35 pessoas. Só que o jogador teria se encantado pela Natália Moraes, que é atriz, influenciadora, já participou da série Verônica, Arcanjo Renegado, do Globoplay. A publicação ainda diz que o jogador teria realmente tentado uma aproximação, investido na Natália, porém, ela teria ignorado ele. Esse é o primeiro ponto da história. Porém, o que a gente tem agora é o jogador Neymar dizendo que, vamos ao... Ah, ele se manifestou. Ele disse o seguinte, tá? O jogador do... Aulau, Aulau. É que o nome é difícil de falar, né? Mas ele disse assim, Parem de inventar histórias. Três pontinhos, PQP, escreveu Neymar. Segundo o jogador, isso é história. Ele não deu em cima da Natália Moraes, atriz da TV Globo, do Globoplay, que já fez série, que, segundo a jornalista Fábio Oliveira, teria ido ali na casa dele no final de semana, frequentada a festinha, tinha cerca de 35 pessoas, ele teria investido nela, ela teria ignorado, e aí eu conversei com uma pessoa que me falou assim, Matheus, vou te contar. Tem gente se aproveitando pra soltar a história com o Neymar aí. Por quê? Por quê? Dessa vez, ele teve um comportamento diferente. E aí não sou eu que tô dizendo, é uma pessoa que é próxima, e que me relatou que, mesmo não estando lá, foi um comentário de geral, num grupo, que ele tava se comportando diferente, diferente, que não teve nada. Que, em outras ocasiões, ele tinha o comportamento de ser mais atacante. E, dessa vez, ele tava mais tranquilo. Então, a informação que eu tive foi essa. Agora, se aconteceu ou não, só ele e a Natália vão poder garantir. Nessa história, onde tá a Bruna Biancardi? Eu não sei. Eu não sei onde tá. Deve estar nos stories postando alguma coisa. Eu não sei onde tá a Bruna Biancardi. Não sei. Realmente, eu não sei. Mas, é o seguinte, é que também, vamos lá, ele faz festa sempre, né, gente? Se toda vez que ele fizer festa e levar a mulherada, e soubesse comportar, não é o problema. Porque, festa, todo mundo vai. A questão é que eu não sei se a Bruna Biancardi tava lá. Entendeu? Esse é o ponto. Ou se ela foi dormir, né? Porque teve uma festa lá, uma vez que ela foi dormir, né? E aí, deu ruim. Enfim. Mas também, é que eles já negaram, né, que tem relacionamento aberto. Eu ia falar, cada um tem seus combinados. Eu acho que eles já falaram, né? É que eu já li algumas coisas, mas eu nunca ouvi falar. Eu queria ver uma entrevista do Neymar e da Bruna Biancardi falando, a gente tem relacionamento aberto. A gente não tem relacionamento aberto. Assim, eu ficaria um pouco mais... Ficaria mais curioso pra saber sobre essa história.